E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui, mais uma vez, Armis Race, mano. Achei uma salinha aqui, deixa eu ver. O cara tá em 9 kills. Será que a gente chega lá nele, mano? Se não tiver de F7, né? Aparentemente ele não está. Essa aqui é a minha primeira partida de hoje. Beleza, entrei até da porta. Vou chegar na sala? Não. O cara tá lagado mesmo. O cara tá lagado mesmo. Eu tava jogando no Warzone, então... Vamos acostumar com a sensibilidade aqui de novo, mano. Mais um cara. Vai vim. Vai vim também. Eu esqueci só o pó, mano. Ah, cara, eu miei o cara todo. Ele papou e me matou. Eu tava com 6 de HP, mano. E o cara tem F7 sim, molhou. Costas, 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 costas. Mais um aqui. Nossa senhora. Costas. Meu Deus, eu não tenho paz. Nossa, dei um tiro e matei. Ah, cara. Eu não tenho paz, mano. Ah, eu achei que ele ia dar a volta completa. Eu falo que eu não tenho paz, mas eu acho que eu vou ter paz no Armizeis, né, mano? Aí não tem como. Papou, mano. Papou, mano. Nossa senhora. Beleza. Mano, você papou, cara. Tá todo mundo me papando, mano. Tá todo mundo me papando, mano. Na moral. A gente tá com um tagzinho aqui. Acho que dá pra chegar no... O cara que tá em primeiro sim, mano. O cara aqui. Calma. Tô longe. Ah. O cara tá bravo ali, eu acho, mano. O cara tá fácil não, mano. A intenção era da HS, mano. Eu achei que ele ia vir direto na porta. Hack. Ele morreu pro carinha e falou hack. O carinha é um capitão. E tá 7 e 0. Ai, hack mesmo, velho. Saiu da sala. Ufa, ainda bem. Isso é um hack mesmo. Ufa, cara. Nossa, vai que esse cara não volte, mano. Nossa, ele matou todas as minhas costas. Obrigado. Papou meu traqueiro. Papou o fantástico. Mano, esse cara só papa, velho. Esse cara só papa. Na moral. Eu era pra entrar nos 40 kills ali, mano. Se não fosse tanta papação. Ah, nossa. É mal, cara. Ah, veio pulando. Caramba, os caras me papam, mano. Ainda bem que aquele hack saiu, mano. Não era que, sei lá, tenha queimado o PC dele. Tenha tomado DC. Tenha... Sei lá, mano. Explodido tudo lá. Porque... Vai pra escada. Nossa senhora. A Rambo é muito pesada, velho. Mas a gente passou o cara, hein. Passamos o cara. O Rambo é muito pesado, meu Deus. O cara aqui, ó. Nossa senhora. Eu caguei na cara do cara, mano. Mira toda aberta. Eu vou ter o cara lá atrás, mano. Nada a ver. Oxi. Que lag, mano. Como assim, mano? Tá acontecendo aqui? Ah, não morreu. Como assim, mano? Como assim, mano? Nossa, eu literalmente joguei merda na cara do cara. Literalmente, mano. Ah, agora ele jogou merda na minha. Foi esse cara que eu tinha lotado? Acho que não. Foi um cara sem prolete. Foi esse aqui. Ah, eu fui carregar. Eu achei que ele não ia voltar. Eu ia carregar uma bala e já ia atirar. Será que a gente vai pegar a mata-baleia, mano? Postas. É, o Hacking. Ainda bem que ele não conseguiu entrar, cara. Agora... Agora ele já não pode entrar mais. De novo, né, no caso. É, o Hacking. Boa, moleque. Não veio a mata-baleia, mano. Ah, beleza. Nossa, cara. Eu sou horrível. Toma. Costas. Tá. Não veio a mata-baleia. Que milagre, velho. Eu sempre coloco uma arma de cada. Uma R, uma SMG. Oxe. E aí, mano? Toma. Toma. Ah, muita gente. Eu sempre equipo várias armas porque elas podem vir. Inicio da rodada. Costa. Toma. E não veio a Desert Eagle também, cara. Wow. Que milagre. Ah, tá. Foi mal, mano. E aí, Cole? Boa. É Cole? É que Cole? É Costa. Ah, mano. Eu ia pegar o cara ali de costas. Esse maninha aí, ó. Inicio da rodada. Cheguei ainda. Beleza. Espera aqui. Uh, tô aqui. Mal. Sabe aí, mano. O cara, o cara me deu um loto, mano. De faca, velho. Olha lá. Acabou. GG. Nossa, foi ele ainda. Meu Deus. Ah, para. Foi mal, mano. Cara, achei legal essa partida, mano. Bom, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já faz um tempinho que eu não trago armizes aqui no canal. E é isso. Valeu a todos. Até a próxima. See you guys. See you guys.